Na capoeira de rua, quem passava ali só dava dinheiro Mas já foi Santa Maria, quem pega sua boca a ver Na ilha de Itaparica, oi colhe na perima do mercado modelo Vai a noite e vem o dia, oi começa o jogo parceiro Na capoeira de rua, na capoeira de rua Quem passava ali jogava dinheiro Mas já foi Santa Maria, quem pega sua boca primeiro Quem pega sua boca primeiro, na capoeira